E aí, meus dias e bidões, bem-vindos a uma vida bonda. Eu tô aonde, gente? Tô aqui no Mercado Central, em Fortaleza. Olha o paraíso que é isso aqui. Gente, é incrível e um passeio impedido. Você vai encontrar aqui artesanatos, porros, bolsas, bordados, safados, castanhas. Sim, as famosas castanhas, de tudo que é jeito, gente. Até castanha que tem café. Já viu isso? Pois é. Olha, é tanta coisa que eu não sei mais o que falar pra vocês a respeito desse mercado maravilhoso de um povo acolhedor aqui em Fortaleza, do nosso amado Ceará. Continuamos em período de pandemia, portanto, o uso da máscara é obrigatório e álcool gel você encontra em tudo que é lugar, tá bom? Vou te convidar a passear comigo. Gente, e se prepara, que o calor é o calor. Bora lá! Tchau, tchau! Só compra não, você tem restaurantes maravilhosos aqui dentro do Mercado também. Bora lá, gente! O que não falta é castanha e muita coisa boa. Olha isso! Tchau, tchau! O bolinho de rolo que você encontra desse tamanho padrão aqui, ó. Pra quem não conhece, olha que maravilha isso aqui, ó. chama bolo de rolo. E também tem o pequenininho, se não quiser levar o grandão. Ah, sem contar também as manteigas de... da terra, ó. A gente chama até manteiga de garrafa. Isso que é muito, muito bom. E o famoso queijo coalho também, né, gente? Que é muito conhecido. Queijo coalho que é maravilhoso. E, gente, ó. Quebrou, pagou. Então é aquilo, né? É melhor não tocar, né? Bem melhor. E é lógico que não poderia faltar o quê? As redes. rede, artesanato, é o que não falta aqui, minha gente. Olha isso! E não só tudo isso que eu mostrei, como uma variedade enorme de roupas, biquínis, saídas de praia. Gente, esse mercado é tudo na vida de uma pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada! Se inscreve, curte, cometa e compartilha. E logo, logo tem mais um vídeo no canal. Tchau! Tchau!